Ele me pergunta, são passíveis de prevenção? Todas? Se não prevenção primária, pelo menos prevenção secundária. As doenças que matavam, por exemplo, os brasileiros no início do século passado, eram as doenças infecciosas. Das doenças infecciosas, ainda, por exemplo, a pneumonia, infelizmente, ainda é a quarta causa. Das infecções responsáveis por uma alta incidência de mortalidade nesse estado, no país, é a pneumonia, a quarta causa de morte. Mas existe, não é? Existe até a vacina contra a pneumonia, a gente pode ainda tentar se prevenir. A vacina não dá 100% de proteção, mas é uma maneira que eu tenho de me proteger, pelo menos nesse percentual, de 60%, 70%. Mas as doenças cardiovasculares e cerevasculares têm fatores e riscos bem conhecidos. Então, imagina, o próprio telespectador e todos aqui sabem, já ouviram falar que o colesterol alto, que a pressão alta, que o fumo, que a obesidade, que o sedentarismo, que o próprio diabete, que o estresse, são fatores de risco que levam a essas doenças cardiovasculares. São passíveis de prevenção. De novo, minha pergunta, minha resposta é inicial. Eu acho que nós precisamos de política, implementar programas preventivos. Não existe essa mentalidade ainda. A mentalidade é curativa, até mesmo nos currículos das faculdades de medicina. Não existe ainda, na maioria das faculdades, no currículo, uma disciplina que contemple a geriatria preventiva, ou a medicina preventiva. Seria tão mais barata, né? Muito mais barato. Não é? Muito mais barato. Os resultados seriam maravilhosos. Então, claro, de novo, fazemos a nossa parte, precisamos das políticas públicas para implementar esse programa. Quer dizer, eu tenho que ter acesso a um exame de colesterol, alguém tem que medir minha pressão, alguém tem que fazer o diagnóstico de diabetes, alguém tem que disponibilizar medicamentos para que eu trate o meu colesterol alto, o meu triglicerídeos alto, a minha glicose alta, ou até que me ajude a abandonar o fumo. Alguém que me ajude a normalizar o meu peso. Eu preciso de política, quer dizer, nós temos 497 municípios no estado, eu não sei no estado do Rio Grande do Sul, quantos municípios tem programas que visam a prevenção das doenças que mais matam. Ainda, cumprimentando, essas são as que mais matam e tem as que incapacitam, que são a osteoporose, que é passiva de prevenção, o diabetes mellitus, as demências, algumas são, outras não, e a depressão. Se eu não posso fazer, por exemplo, a prevenção de uma depressão na velhice, que pelo menos eu faça o diagnóstico precoce. Mas a maioria das doenças são passíveis de prevenção. Isso entristece. Milhares de gaúchos morrem a cada ano com uma doença que poderia ser evitada. E com medidas, eu diria, já vou te passar, simples, medidas simples. Pois é, essa questão do estilo de vida das pessoas, que entra desde cedo, dessa consciência que realmente falta. E aí a gente entra nessa questão da prevenção, seja física e emocional, que a gente tem que pensar como um todo. E é justamente aí, a partir, falaste de 20 anos, 28 anos, quais são esses primeiros exames que a gente precisa fazer ao longo da vida, assim, mas que são fundamentais nesse período de início, depois aos 40, aos 50? Bom, eu diria assim, Laura, nós temos o pacote dos 20, o pacote dos 30, o pacote dos 40, dos 50 e dos 60. Então, a cada década, de repente, o número de exames, o número vai aumentando, pelo próprio envelhecimento. Independente desse idoso ter ou não queixo, ou desse indivíduo que está em processo de envelhecimento. Então, tem um pacote dos 20 anos, aqueles exames básicos, que solicito, não sei se você gostaria que eu citasse, de repente, assim, os exames de laboratório comuns, não é? Pelo menos a dosagem dos lipídios, medição de pressão arterial, um eletrocardiograma. Porque, às vezes, a gente observa alguns jovens que morrem com doença do coração. Então, eu acho que entra aí, nesse processo inicial, que é realmente buscar, mesmo que não tenha nenhum sintoma, sintoma, porque, às vezes, as pessoas só buscam o atendimento quando ela já está, né? As pessoas buscam quando estão doentes. Quando já tem mais. E aí, é justamente que a gente volta a falar da prevenção. É buscar quando não está doente. É o clínico geral, é o geriatra? Ou ambos. Ou o médico de família, ou o médico de saúde de família. Alguém que já possa vê-lo como um todo. Acho que o importante é essa visão holística. Assim, algumas especialidades não têm isso. O médico de família, talvez o clínico geral e o geriatra tenham essa visão global. Então, eu vou investigar, eu vou avaliar um indivíduo que tem 20 anos, um todo. E ali eu tenho, dependendo da sua história, né? É que eu vou solicitar aqueles exames básicos. Eu não sei se é interessante citar. Sim, não seria todo. Mas eu acho que a partir dos 20, sim. E como eu disse anteriormente, se eu tenho uma história na família de uma doença, tipo uma doença cardiovascular, cérebrovascular, ou de um tumor, eu não vou começar a ouvir. Talvez eu comece até em idades anteriores. Talvez aos 10 anos. No Japão, Laura, eu vou usar uma... Existe uma especialidade, pode parecer estranha, mas existe uma especialidade chamada de geriatria pediátrica. Imagina, geriatria pediátrica. Que é aquele médico que começa já a atender a criança e o adolescente e já com essas medições. Eu vou medir pressão, eu vou dosar o colesterol, o triglicerídeos, a glicose, eu vou orientar o peso. A partir dos 10. Mas não é de graça que o Japão tem hoje a maior expectativa de vida do mundo. Tem 86 anos. Se fosse a genética, e eu disse que é só 30%, os japoneses durariam 86 já em 1940, antes da guerra. Não. Eles duravam 40 anos. Como é que eles passaram nesse período de 40 para 86 anos? O que o Japão fez nesses últimos anos? Implementou programas preventivos, que começam muito cedo. Essa doença que eu falei agora, nessas cardiovasculares, tem um substrato comum, chamado de aterosclerose. O nome correto é esse. Aterosclerose. Essa doença começa muito cedo. Começa na infância. E, na dependência daquilo que nós chamamos de fatores de risco, ela vai surgir, ou vai trazer alguma complicação, na quarta, quinta ou sexta década da vida. Mas, na dependência dos fatores de risco. Aí vem isso que nós estamos falando, Laura. Se eu sou obeso, se eu sou fumante, se eu sou hipertensa, se eu sou diabético, enfim, aqueles mais conhecidos de vocês, dos telespectadores. Nem vou comentar dos emergentes. E, ora, se esse processo começa lá, antes dos 20, e esse é o substrato das doenças que mais matam os idosos nesse estado, evidentemente que as minhas ações deveriam começar lá. Então, de novo, essa mentalidade preventiva eu não vejo. Nem nos currículos das faculdades. Imagina uma pessoa de 20 anos consultar um clínico geral, e o clínico geral, de repente, fazer tais, tais, tais exames. Para evitar surpresa. Se você falasse 20 anos, mas todo mundo está acompanhando casos de morte súbita, em pessoas jovens, e participantes ou não de atividades físicas, enfim, porque não estavam preparados ou não foram avaliados. Esperando a clínica. Então, eu começo a brincar, eu brinco, colesterol alto não dói. O maior fator de risco para a doença áterosclerótica. Pressão alta não dói. Milhares de telespectadores que estamos vendo agora têm pressão alta e não sabem. Ou têm colesterol alto e também não sabem. Como é que eu vou saber? Eu tenho que consultar e fazer os exames. Essa mentalidade, na minha opinião, está faltando. E aí eu respondo a tua pergunta. O que a gente precisa fazer? Isso. Mudar a mentalidade dos governantes. Isso é importante. Nós temos um instituto de geriatria, um ambulatório, que atende a partir dos 60. E você sabe que no Brasil, idoso é 60 anos. Então, nós começamos a atender as pessoas desse ambulatório a partir dos 60. Quando ele já tem algumas doenças, ou já está muito perto das outras. Ainda que eu diga que não é sinônimo de doença. Nós gostaríamos de começar esse atendimento em idades anteriores. Vocês não imaginam a dificuldade que a gente tem de, vamos dizer assim, criar um ambulatório de geriatria preventiva. Mas, doutor, no país que o pré-natal ainda é uma questão que é problemática, né? Quer dizer, a gente sabe de milhares de crianças que nascem sem nunca, né? A gestante ter passado por um médico. Eu acho que isso já é um, quer dizer, antes da velhice a gente já tem um diagnóstico bem claro. Mas eu queria saber do senhor, quando o senhor fala mentalidade, o senhor citou a questão dos governos, porque a ciência já acumulou um conhecimento muito claro do ponto de vista de desvendar aí o que é esse período e boa parte de toda a nossa história, né? Clínica, etc. Já tem tecnologia, conhecimento, seja para prevenir ou seja para tratar. E o senhor está numa universidade que forma profissionais nos N setores. E a gente vê que há uma questão, que não é um tema que está compulsariamente no dia a dia, como, por exemplo, prestar contas para o imposto de renda. Que é uma questão que todo mundo, ninguém, pelo menos a maior parte, não cogita não fazer. Eu queria saber do senhor, assim, hoje, do ponto de vista efetivo de práticas, de operação, que o senhor deixou claro que é uma questão de governo, o que tem que fazer e com que urgência para que isso saia, né, desse aspecto, assim, mágico, de que sabemos que existe isso, para algo realmente efetivo. Porque, se você citou o Japão, os países desenvolvidos têm N exemplos também, quer dizer, de lidar com isso e dar uma, realmente, uma estrutura, né, seja previdenciária, seja de saúde, né? Eu queria saber do senhor, e se o senhor está numa universidade que, de certa forma, né, acumulou isso também, né? Onde que realmente tem que agir e com que urgência? O que o senhor acha que isso tem que acontecer? Eu começaria te respondendo pelo que a gente já faz lá desde 1973, no Instituto de Geriatria da PUC, que é qualificar as pessoas. Nós precisamos qualificar profissionais, formar geriatras e gerontólogos para mudar essa mentalidade. O que que eu observo? Que as pessoas ainda enxergam o idoso como se fosse uma continuidade do adulto. Assim como a criança não é uma miniatura do adulto, o idoso não é uma continuidade. É um outro ser que tem particularidades, tem peculiaridades próprias, e como tal, precisa de um especialista para atendê-lo, para assisti-lo. Começaria, no primeiro lugar, qualificando profissionais. Eu repito, que eu não sei nos 497 municípios gaúchos, se existem políticas públicas com profissionais capacitados, especialistas na área. Assim como tem na pediatria, falar em saúde materno-infantal, nós temos vários pediatras, existem uma infinidade de bolsas hoje para residência médica, para formar pediatras, nós deveríamos ter o mesmo ou o maior número de bolsas para formar geriatras, na minha opinião. Mas pediatra, por exemplo, a especialidade médica que mais tem no Rio Grande do Sul. E a gente não consegue ter pediatras, muitas vezes, nos postos. Isso é um problema de falta de profissionais ou realmente na ação que hoje tem sido muito aquém, do mínimo que se deveria ter? Bom, em termos de saúde pública, eu sei tanto quanto eu estou. Eu acompanho pela mídia o que ocorre a nível de saúde pública, eu não sei, assim, detalhes do porquê que de repente... São Lucas da PUC e atendem SUS, por exemplo. Sim, sim, sim. O senhor tem isso como o dia a dia. Na pediatria, você não saberia te responder por que estão faltando pediatria, o que está acontecendo, se é mergulhoso, se é mergulhoso. Na geriatria, existe no SUS profissionais? Existem alguns, já existem alguns. No ano retrasado, acho que retrasado, no governo anterior, existia um plano para se implementar no Rio Grande do Sul, um programa chamado Cidade Amiga do Idoso. Cidade Amiga do Idoso era um programa maravilhoso que visava ao envelhecimento ativo, que nada mais é do que envelhecimento saudável, participativo e seguro. Ou seja, a cidade que adaptasse as suas estruturas e os seus serviços para que ficassem mais acessíveis para atender os idosos com diferentes necessidades seria uma cidade amiga do idoso. Era um começo. Então, ali, o próprio governo anterior realizou o primeiro curso de especialização sobre envelhecimento ativo em parceria com o Instituto de Geriatria. E capacitamos 44 profissionais de diferentes municípios gaúchos, as lideranças positivas, que retornaram para as suas cidades para tentar implementar algum programa. Eu acho que deveria começar por aí, qualificando as pessoas. É incrível, mas as pessoas ainda enxergam o idoso como um adulto. E não é. Eu não gosto de usar essa idade cronológica de 60. Isso aí vai ter que ser repensado, né? Essa idade de 60 anos foi criada em 1984, quando a expectativa do Brasil era em torno de 64 anos. Então, criaram uma idade cronológica que tem só um sentido legal e social. Mas, do ponto de vista prático, não tem a menor importância. Eu acho que é um indicador pau-permo da idade de vida. Mas é a média de, por exemplo, para a entrada na aposentadoria, considerando isso, quer dizer, entra na inatividade e vai fazer o quê? Isso. É aí uma pergunta interessante, né? Esse assunto no próximo bloco, porque agora o Frente a Frente faz um breve intervalo e nós já voltamos. Frente a 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 Frente Tchau, tchau.